Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu fui olhando e comentando a vitrine 7 de 2023, então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, a vitrine 7 em mão já está lindíssima, gente, muito linda, com essa capa aqui, ó, da nova linha de armazenamento Popbox. Vocês gostaram, gente? Eu achei linda essa linha, tá? Vou mostrar agora pra vocês, vamos olhar direitinho aqui. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o like no comecinho do vídeo, tá? E deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa vitrine 7. Compartilha o vídeo pra que outras pessoas também possam vir ver de pertinho aqui a nossa vitrine 7, tá bom? Então vamos lá. Aqui temos, né, o destaque aqui, a nossa linha Popbox. Olha só que linda. Vai ter, ó, caputino, chocolate, sal grosso, café, arroz, os potinhos de tempero, leite em pó, açúcar. Olha só que lindo. E aqui, ó, leve a tupper caixa sal Popbox por apenas R$ 34,90. 1.1 litro. Mas vamos ver mais um pouquinho aqui à frente. Bora lá, gente. Deu um play na organização. Tupper caixa de farinha de 2.4 litros Popbox, R$ 62,90. Temos aqui a de sal, né, que eu já havia falado, R$ 34,90, ela é de 1.1 litro. Temos aqui a nossa de feijão, R$ 62,90, de 2.4 litros. Temos a de arroz, que é R$ 6,5, que é o arroz plus, tá? Por R$ 99,90. Olha só. R$ 99,90. Temos aqui também a nossa de 3.7 litros, que é a café e filtro, por R$ 99,90. E temos aqui a de açúcar, de 1.7 litros, por R$ 54,90, tá? O kitzinho aqui tá saindo por R$ 415,40, que é açúcar, café e filtro, sal, arroz, feijão e farinha. R$ 415,40, gente. Todas essas peças aqui, tá bom? Então, essa é a nossa nova linha Popbox, né? Como vocês podem ver, gente, não vai vir a nossa linha P&B mais na vitrine, tá? Nessa vitrine já não tem mais, já vocês vão perceber. Temos aqui também a nossa linha de armazenamento floral. Na promoção está a de açúcar, de 1.7 litros, por R$ 59,90. Aí, se... Esse reflexo aqui tá me deixando agulinhada. Mas se eu for pro outro lado, vai ficar escuro. Enfim, mais linha floral aqui. Valores normais. Na promoção temos aqui a nossa farinha de rosca, de 1.1 litro, R$ 49,90. Vou fazer assim pra ver se fica melhor. Temos aqui mais floral. Na promoção temos aqui a de sal grosso, de 1.1 litro, R$ 44,90. Essa sal grosso é tão bonitinha, eu acho linda. Temos aqui da nossa linha floral também, o de 140 ml por R$ 22,90. Sai, bosta, velho. R$ 22,90. Temos aqui também os nossos temperinhos, né? De tempero aqui, tempero caseiro e nossa redondinha de tomate. Ambos são de 500 ml, que é as nossas redondinhas, tá? Por R$ 39,90 cada. Tomate e tempero caseiro, 500 ml cada. R$ 39,90 cada. Temos aqui também, olha só, acho que vai vender bastante, que é os nossos modulares líquidos de 650 ml e os de 200 ml. O de 650 está saindo no valor de 51 e o de 200 ml no valor de R$ 39. O conjuntinho sai por apenas R$ 79,90, gente. Olha só que lindo. Para você estar colocando algum molhinho, vinagre, óleo, tá? O azeite, gente, ele não é muito recomendado você colocar em recipientes, assim, claros, tá? Ele é mais recomendado você estar colocando em recipientes escuros. A tapoia deveria fazer um próprio, ou modular, ou um dispense especial, específico para azeite. Porque tem que ser colocado em um recipientezinho de cor escura, né? Para... É igual o café. O café você não pode colocar numa caixa transparente, né? Tem que ser uma coisa em escuro para manter ali as propriedades, enfim, tá? É igualmente o azeite. Você não vê um azeite aí com uma embalagem transparente. Pelo menos eu nunca vi, né? Então, eu acho que a tapoia deveria pensar em um recipiente para colocar azeite de base escura, né? Fica a dica aí se eles estiverem vendo esse vídeo. Bora lá. Continuando aqui, o nosso saleiro, descascador e quick, valores normais. Temos aqui a nossa faca grande muito uso de R$ 32,90, que está no valor mais baratinho na vitrine 6, tá? Então, dê uma olhadinha. Temos aqui também o nosso amassador. Não sei por que esse amassador não veio na promoção. Deveria ter vindo, né? Na promoção, é... Porque valor normal. O nosso foi também valor normal. E na promoção temos aqui apenas a nossa escumadeira ideal por apenas R$ 42,90. Temos aqui o nosso super chefe, ó. O nosso turbo chefe super Sonic no valor de R$ 209,90. Na vitrine 6, gente, ele está no valor, acho que é R$ 189,90. Mais barato. Então, quem não tem o seu turbo chefe, aproveita e adquire o seu. Esse daqui é o geração 2, né? Que ele é cinco vezes mais rápido do que o geração 1. Muito lindo. Aproveita na vitrine 6 que ele está mais baratinho, tá? Que é o nosso turbo chefe super Sonic aí. Temos aqui a nossa criativa de 7.8 litros, valor normal. Valor normal também a de 3 litros. A de 1.4 litros está no valor promocional de R$ 54,90. Temos aqui o nosso mini chefe. Temos as nossas facas também que está no valor promocional na vitrine 6 também. Então, dê uma olhadinha, tá? A do chefe aqui está R$ 179,90. E aqui a maiorzinha, né? A vermelhinha, por R$ 109,90. Na vitrine 6 está mais barato, gente. Então, sempre é bom vocês compararem uma vitrine com a outra. Para vocês pagarem mais baratinho, né? Temos eco-tupper aqui na nova coleção. Olha que linda essa eco-tupper. Achei muito linda. 500 ml aí, ó. Por R$ 39,90. Então, unisex dá para homem e para mulher. Enfim, né? Preitinho, né? Um pretinho básico aí. Temos aqui mais cores lindíssimas. Amei demais essas cores aqui, ó. Nova coleção R$ 39,90 cada. 500 ml. Temos na cor bordô, vermelha e verde escuro, gente. Olha que lindas. Lindíssimas. Gostei super. Temos mais eco-tupper aqui. Valores normais, todas elas. Apenas essa daqui é de freezer, tá? Essas demais aqui não vai ao freezer. Só essa daqui. Temos mais eco-tupper aqui. Essas daqui são de 1 litro. Na promoção temos a Fortaleza. De R$ 59,90, tá? Quadrada 1 litro. Na cozinha vermelha. Temos aqui as nossas linhas freezer, né? Jeitoso, gente. Gente, oferta, pegar ou largar, leve 2 por R$ 39,90 cada. Então, você comprando 2, você é por R$ 39,90 cada. Temos na cor roxa, na cor maçala e na cor verde, tá? Então, só sai esse valor aqui na compra de 2, tá? Escolha suas cores preferidas. Lindos. Jeitosinho, né? Jeitoso. Um monte de gente ama. Temos aqui mais linha freezer. Agora são jeitosinhos de 400ml. Na promoção tá aqui o jeitosinho. Aqui tem molho de tomate de 400ml. R$ 34,90 cada. Continuando aqui, gente. R$ 34,90 cada jeitosinho. Aqui tem molho de tomate. Temos aqui mais linha freezer. Na promoção tá aqui a caixa ideal de 1,4 litros. Aqui tem peixe por R$ 72,90. É um azul bem clarinho, lindo. Temos mais linha freezer aqui. Olha só. Nova cor. A nossa forma de gelo, 14 cubos por R$ 56,90. Olha que cor linda. Gostei bastante dessa cor. Tô ansiosa pra vir a forma de gelo de um modelo novo. Ainda não veio, né? Vamos aguardar aí nas próximas letrinhas. A nossa linha de gelo é maravilhosa. Temos a nossa linha Refri Box. Todas essas peças aqui são linha Refrigerador, tá? Estão na promoção na vitrine 6. Temos as nossas Basic Lines aqui, valores normais também. Linha Refrigerador também. Temos aqui nessa nova cor aqui, ó. Lançamentos das Tijelas Muranos Cactus e Suculentas. Gostei muito. Essa daqui é a de 1,3 litros por R$ 49,90. Temos aqui a nossa Muraninho, gente. Com a 200ml. Uma por R$ 31,90 ou duas por R$ 24,90 cada. Com certeza as minhas clientes vão comprar. Porque eu tenho várias clientes que fazem coleção de Muraninhos. Olha só que lindo, gente. Gostei bastante, ó. Bem cara do Nordeste, né? Eu gostei. Achei lindas. E a cor é tipo um laranja mais queimado, sabe? Bem tipo ferrujo, uma coisa assim, sabe? Bem mais fechado. Temos aqui a nossa Murano de 2,5 litros no valor de R$ 69,90. E temos aqui a de 4,3 litros no valor de R$ 99,90. Que é o tamanho maior, tá? E o kitzinho aqui, gente, por R$ 269,50. Aqui vem a de 4,3, a de 2,5, a de 1,3 e duas de 200ml, tá? R$ 269,50. Gostei demais dessa decoração daqui das tigelas Muranas. Achei linda. E pra complementar o kit aí também, né? Temos a jarra Murano de 2 litros por R$ 84,90. E os copos Murano de 500ml com tampa, tá? 1 por R$ 49,90 ou 4 por R$ 38,90 cada, tá? Olha só. Bem lindo. Gostei demais. Temos as nossas tigelas Prismas aqui, que também estão todas em promoções na nossa vitrine 6. Aqui só continua na promoção de 500ml, R$ 56,90 cada. Temos aqui também um lançamento top. Olha só que lindo. Lançamento Feras Pé de Cinema em Casa. O guarda-suco de 875ml. Que guarda-suco lindo. Lindo, lindo, lindo. R$ 56,90. Temos aqui a nossa instantânea de 3.3 litros por R$ 84,90. E a de 575ml por R$ 31,90. O conjuntinho sai no valor de R$ 116,80. Que é a instantânea de 3.3, junto com a de 575ml, tá? Mas só sai R$ 31,90 na compra da de 3.3, tá bom? Aqui, ó. Na compra da instantânea de 3.3 litros, leve a minha instantânea Mágica Cinema Retro de 575ml por R$ 31,90. Se você quiser só a instantânea, serve por R$ 61,90. Então, compensa aí você comprar o kitzinho completo. Gente, amei, amei esse guarda-suco. Amei demais. Aqui, ó. A decoraçãozinha. Gostei super. Temos aqui também a nossa jarra e copos arraial com os valores normais na promoção na vitrine 6. Temos os nossos porta-temperos arraial de mesa, né? Que é canela e sal por R$ 39,90 cada. Temos mais aqui a instantânea de 1.3 litros arraial R$ 64,90. E as menorezinhas a lua normal. Temos aqui os nossos pratos postumes e as nossas... A caneca de cuscuz aqui não deveria nem ser caneca de chá, gente. É caneca de cuscuz agora. Porque todo mundo só faz cuscuz na caneca. Então, é caneca de cuscuz. Tá na promoção na vitrine 6, gente. Então, aproveita. Eu acho que é R$ 49,90. Aqui já tá com o valor normal. Então, aproveita na vitrine 6 pra vocês não ficarem sem. Temos também aqui a nossa jarra de 1 litro. Que é a jarra Crystal Wave linha micro-ondas por R$ 89,90. Eu tenho uma jarra dessa, mas a minha é na cor amarelinha. Lindíssima essa cor também. Roxinha, tá? Muito, muito linda. Ela tem as escalas medidoras aqui na peça, ó. Tem aqui a válvulazinha pra você apertar e levar o micro-ondas, né? E aqui, ó, pra você, quando for despejar, tipo, vai esquentar um leite, uma água. Enfim, tá? Muito, muito, muito top. Temos aqui mais linha micro-ondas. A lua normal, que é as nossas Crystal Waves. Temos o nosso porta-sanduíche, que tá na promoção na vitrine 6. Deem uma olhadinha. Temos aqui também, né, os nossos copos do Mickey e da Minnie, né? Que é lançamento aí, edição especial. Aqui ainda continua. R$45,90 na promoção. Olha só. Ai, gente, que coisa linda. Ai, eu amo. Ai, que não gosta do Rei Leão, né? Eu acho que todo mundo gosta do Rei Leão, gente. Conjunto exclusivo, porta-sanduíche Simba e Mufasa. Copo com Simba e Mufasa, 470 ml. O conjuntinho, gente, tá saindo por R$87,90. Só o porta-sanduíche fica com o valor normal, R$67,90. E só o copo, R$43,90. Só o copo tá na promoção, tá? Mas o conjuntinho, gente, R$87,90. Olha que coisa mais linda. Ai, gente, muito, muito, muito lindo, tá? Muito lindo mesmo. Apaixonado. Gente, eu não dá pra me pegar todas as coisas infantil. Porque se não, aqui em casa, não dá mais, cabe mais nada. Nossa Senhora. Mas que dá vontade de pegar tudo, dá. Olha que coisa linda também esses daqui. Aqui, coleção filhotes, redondinha de 500 ml, R$37,90. E temos aqui o nosso potinho de 140 ml, R$27,90. E o copo com bico de 225 ml por R$32,90. O conjuntinho tá saindo por R$57,90. Essas duas pecinhas. Olha quem tá aqui, só olhando as novidades, gente. O Isaac já tá olhando aqui as novidades aqui. O que ele vai querer, gente? Bora lá. Continuando. Olha que coisa linda também. A redondinha skate, R$37,90. E temos também aqui o potinho de 140 ml, o valor normal. E o copinho de 225 ml, R$32,90. O conjuntinho tá saindo por R$57,90. Muito lindinho aí também. Temos aqui o nosso kit, né? Bailarina, valores normais. Copos, porta-sanduíche e potinho. Temos aqui também a nossa linha, né? Pra baby, as mamadeiras e o bico, o valor normal. O dosador de leite em porco, R$49,90. Temos aqui também, né? O tupper baby, né? Que é o pratinho e a redondinha, o copinho, o valor normal. E os potinhos de 140 ml tá saindo no valor de R$22,90 cada. Olha só que lindo. Temos aqui as nossas peças pra lavanderia, né? A organização. Na promoção está o porta-sabão por R$79,90. Temos aqui a nossa centrífuga, que é da linha Gourmet. Se tem linha Gourmet, é 15% de desconto apenas pra nós consultores, tá? R$131,90 tá saindo. E temos também a nossa travessa aqui de vidro de 1.9 litros por R$99,90. Eu gosto bastante da travessa, gente. Eu tenho tanto a grande como essa pequena. Gosto, recomendo. Tem o nome tapoé no fundo, tá? Então, maravilhosas, tá? Então, 15% de desconto essas peças aqui, tá bom? No caso, consultor, tá? Na nossa lucratividade é só de 15%, não é R$26,50. O nosso PDA antecipado é linha Micro Ondas. Esse PDA é lindíssimo. Eu, particularmente, amei. Gostei bastante da cor. Bem linda mesmo. Vamos lá ver os níveis, tá? Primeiro nível com a venda de R$769,00. Uma Crystal Wave de 1 litro, a de 1.5 e a de 2 litros. Segundo nível, com a venda de R$1.069,00, temos a de 1.5 e a de 2 litros. E no terceiro nível, né? Com a venda de R$1.399,00, R$1.400,00, temos aí o nosso PDA completo, tá? Muito lindo. Lembrando, gente, que nós, consultores, não ganhamos nada. Você ganha, você ganha, você ganha. Quem ganha é o anfitrião, tá bom? Mas, mesmo assim, eu já falo que o anfitrião não ganha, porque ele tem que convidar as pessoas para a reunião. Então, as pessoas têm que comprar e ele tem que se responsabilizar pelos pagamentos, né? Ele fica responsável para receber os pagamentos das pessoas, então as pessoas têm que comprar. Ele não ganha, né? Porque ganhar é um negócio, alguém chegar aqui e falar, olha, eu não tomo um presente para vocês. Isso que é ganhar, né? A pessoa já tiver que vender, já é trabalho. Então, você não ganha. Você conquista, tá? Tanto conquista o anfitrião, como nós, consultoras, porque nós pagamos por isso daqui, não é de graça, tá bom? Bora lá. Continuando, em ofertas imperdíveis, temos a nossa Crystal Pop de 1.9 litro, 73,90. Amo Crystal Pop, muito linda. Temos aqui a de 1.2 litro, 66,90. Essas são peças que vai direto do freezer ao micro-ondas, tá bom? Válvula inteligente de silicone que permite a saída de ar versátil do freezer ao micro-ondas. A tampa, é, e tampa fácil de abrir. Basta pressionar as abas na tampa para baixo, tá? Então, a válvula aciona automaticamente. Perfeita essas peças, muito boas. Temos aqui também os nossos pratos alegres, gente. Lindíssimo, 34,90 cada. Temos o conjuntinho de talero e garfo e faca por 18,90. Temos aqui o nosso copo para viagem de quantos ml? 350 ml. Frutas e salada. Salada de frutas e floral. Por 49,90. Eles vêm direto, gente. Direto em ofensão de imperdível. Já perdi quantas vezes eu já vi eles. Não sei vocês, irmão. Já perdi quantas vezes que eu já vi eles. Temos a nossa tigela-batedeira de 1 litro, 43,90. As nossas tacinhas de 130 ml. Uma por 38,90. Ou 4 por 24,90 cada. Compra surpresa. São as redondinhas. A tapoé que escolhe a cor que vai vir. Pode vir tudo de uma cor só. Pode vir cores variadas. Eles que decidem lá, tá, gente? Então, é uma compra surpresa. Você pede e a cor que vai vir. Pode vir uma dessas cores. Pode vir qualquer outra cor que estiver lá no estoque deles, tá? 29,90 cada. 500 ml as redondinhas. Aqui tá a centrífuga, né? Que eu já mostrei pra vocês. Em 31,90. Temos aqui, né? Pra complementar aquele kit lá das Classics. Essa daqui é de 800 ml por 41,90. Temos aqui a de 500 ml por 35,90. E temos essa baixinha aqui de 240 ml por 29,90. Se você quiser levar os três, né? Tá saindo por 107,70. Gente, olha que coisinha mais linda. Muito bonitinhas. E por último, mas não menos importante, temos as nossas EcoTamp de 310 ml. Na cor rosa, na cor céu e na cor guava. Por 26,90 cada, tá? Lindíssimo. Gostei muito dessas cores, hein? Se não for transparentes, eu vou gostar mais ainda. Porque fica a cor que é a cor mais forte, sabe? Bora lá. Aqui, mas se bem que tem, ó. Base levemente translúcidas. É, vamos esperar pra ver, né? E esse foi o nosso Folheando e Comentando a vitrine 7 de 2023. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de antes de ir embora, deixar o like. Se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? Era isso. Um mega beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.